Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas E hoje a nossa homenagem vai pra uma pessoa muito especial Zélia, que está completando mais um ano de vida E recebe agora esta linda homenagem Querida Mãe, hoje eu quero festejar com a Senhora Esse dia tão esperado por todos nós Quero que a Senhora saiba do meu carinho Da minha admiração e do meu respeito Quero que as minhas orações cheguem até o Pai Todo-Poderoso Quero pedir a Ele que abra janelas e portas do céu E derrame em sua direção Saúde, paz, amor e muitos anos de vida Quero sentir no seu olhar de mãe Toda a ternura que um filho precisa para vencer os obstáculos do caminho Quero segurar em suas mãos E encontrar no seu peito todo o amor que precise Parabéns, mãe Estou muito feliz pela Senhora ter conquistado mais um ano de vida Estou muito feliz em saber que a Senhora tem por mim Um amor e um carinho especial Desejar muitos anos de vida é o que posso fazer Espero que Deus ouça as minhas orações E lhe dê toda a força do mundo para a Senhora conhecer sempre Feliz aniversário, mãe Saiba que aqui dentro de mim Tenho um coração cheio de amor Para lhe oferecer a todo momento Que o calendário da vida Reserve motivos para sorrir nesta data tão cheia de vida Parabéns, mãe De seu filho, Oriedi De sua Nora, Patrícia E de seus netos, Mateus e Eduarda Parabéns, Elia E que esta data se repita por muitos e muitos anos É o que todos nós lhe desejamos Feliz aniversário Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto do teu amor Juro não deixar jamais a minha missão Fala mais alto que meu coração Se minha riqueza amanhã é o teu amor Mãe, me dá teu corpo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo, devo a ti e não me inspirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Espera aí Mãe, pra ti, consulgo o velho Amor Mãe Agora vamos cantar os parabéns, né Zélia? Gostou da homenagem? Você está fazendo aniversário E todos querem muito te abraçar Que seja mais um dia lindo Que o anjo venha te iluminar A primavera hoje em sua vida Correu no seu caminho mais uma flor E Deus vai te mandar como um presente Felicidade e muito amor Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns, é Parabéns, é!